E aí, tudo bem com você? Matheus Augusto aqui e hoje eu vou te ensinar uma das músicas mais pedidas aqui do canal Riptide, do Vance Joy Antes da gente começar, baixe a cifra que tá aqui na descrição desse vídeo confira se o seu ukulele está bem afinadinho e se você ainda não participou de nenhum workshop nosso clica aqui nesse cartão ou na descrição do vídeo que é muito legal, é gratuito e online você deve ter percebido que o ukulele que eu toquei aqui na introdução do vídeo tem uma afinação um pouquinho diferente essa afinação é Ré Sol Simi, é a que o Vance Joy costuma usar no ukulele dele na música original que você vai achar nos clipes aí, inclusive vai estar com essa afinação e um semitom pra frente então pra você tocar junto dele, eu vou deixar um link aqui de outro vídeo dele tocando essa música e vou te ensinar os acordes pro ukulele com afinação tradicional pra tocar essa música você vai precisar de 4 acordes que vão estar aqui na tela e se você já souber, pode pular lá pra batida pra fazer o Lá menor, a gente vai colocar o dedo 2 na 2ª casa da 4ª corda pra fazer o Sol maior, nós vamos colocar o dedo 2 na 2ª casa da 1ª corda dedo 3 na 3ª casa da 2ª corda e dedo 1 na 2ª casa da 3ª corda pra fazer o Dó maior, nós vamos colocar o dedo 3 na 3ª casa da 1ª corda pra fazer o Sol maior, nós vamos colocar o dedo 1 na 1ª casa da 2ª corda e o dedo 2 na segunda casa da quarta corda. Nós vamos usar duas batidas aqui durante essa música. A primeira vai ser baixo, baixo, cima, baixo, cima. Nesse ritmo aqui eu vou fazer sem acorde. A segunda batida que ele vai usar no refrão é a seguinte. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Entretanto, na segunda batida para baixo e na terceira batida para baixo nós vamos tocar abafado, então vai ficar assim. A terceira batida é essa mesma batida aqui que a gente fez para o refrão, só que sem abafado, então vai ficar. Nós vamos dividir essa música aqui em quatro partes. Introdução, estrofe 1, refrão, estrofe 2. Para fazer a introdução, estrofe 1 e refrão nós vamos usar os mesmos três acordes que é a Lá menor, Sol e Dó e vai ficar num loop infinito aí até chegar no estrofe 2. Para a introdução e a estrofe nós vamos usar a mesma batida que vai ser aquela primeira que eu mostrei e vai ficar desse jeito aqui. Para fazer o refrão nós vamos usar a segunda batida. Para fazer a estrofe 2 nós vamos usar o Lá menor, Sol, Dó maior e Fá maior e vamos usar aquela terceira batida, vai ficar desse jeito aqui. É só isso aqui. Juntando todas essas partes aqui você consegue tocar tranquilamente a música. Mas para você que ficou até o final aqui, eu vou te ensinar o solinho que ele faz entre a estrofe 2 e o último refrão. O solinho é o seguinte. Nós vamos fazer um Ré Meron na terceira casa, da segunda casa até a quarta casa. Depois nós vamos tocar a segunda corda solta. Depois nós vamos tocar a quarta corda solta. Depois nós vamos tocar aqui a segunda casa da terceira corda. E depois a segunda corda solta. Juntando isso vai ficar assim. É isso aí. Esse aqui é o tutorial para Riptide do Vance Joy. Eu espero muito que você tenha gostado. Não deixe de dar o seu like. Até mais! Tchau! 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 Tchau!